Que tal praticar um som de Gil junto com Caetano Veloso desde que o samba é samba? Vem comigo que é um som maravilhoso pra você praticar no pandeiro dentro da sua casa. Bora lá! A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no combo agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no combo agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba vai morrer Desde o dia ainda não chegou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Tranquilo né gente Tranquilo né gente Um é um som difícil né É um som bem legal Pra praticar Eu fico fazendo várias variações na verdade Utilizando rulos Utilizando Intercalando entre som aberto e som fechado Utilizando muito grave da ponta Pra fazer os contratempos junto do violão Então isso são técnicas que eu utilizo dentro do pandeiro Tanto do pandeiro de couro Quanto do pandeiro de nylon Eu falo muito mais sobre isso dentro do curso pandeiro fácil O curso tem 61 levadas Onde eu saio do absoluto zero E ainda com uma lista de músicas E o grupo no Telegram também Onde eu tiro dúvidas E tem vídeos exclusivos Então se você tem dúvida Manda lá Muitas vezes eu faço vídeos ali curtinhos Explicando pra você Pra sanar a sua dúvida E te ajudar a tocar Beleza? Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Peço desculpas por ficar uma semana aí Sem postar vídeos É que o meu iPad quebrou Mas graças a Deus Agora está tudo de volta ao normal E estamos de volta Beleza? Um abração Valeu e até mais Fui!